Na análise dessa partida, eu gostaria que você pudesse incluir também uma situação. O Botafogo jogou na quinta-feira e está jogando domingo, ao longo dos 90 minutos de muita intensidade. Queria que você falasse um pouco como é que foi para, de alguma maneira, escalar o elenco para essa partida. Queria que você falasse também sobre não ter o Tiquinho e entrar com o Eduardo, fazendo esse homem de referência no ataque. E aí, queria que você avaliasse como é que foi essa alteração na equipe. Sim. Nós, jogarmos em dois dias, ter dois dias entre jogos, tem sido uma violência para a equipa. E nós, destes 21 jogos, penso que temos ou 22, temos 17 desses jogos, são dois em dois dias. É muito difícil quando se... E aí, eu tenho que enaltecer muito, fizeram a obrigação, os meus jogadores fizeram a sua obrigação profissional, indicaram-se ao jogo, não posso estar aqui, ah, sim, indicámos, corremos até ao fim. Isso é normal, temos que correr até ao fim, da melhor forma possível. E eles entregaram-se por completo ao jogo. Agora, eu admiro-os muito e tenho um respeito muito grande pelos jogadores, pelos meus jogadores, porque, depois de um jogo que nós fizemos no Peru, chegarmos ao hotel, jantarmos, irmos à meia-noite de deitarmos e às três e meia da manhã, termos que nos levantar ao fim de três horas de sono para viajar, para fazer uma viagem de 12 ou 13 horas, ou 14 até aqui, com uma escala de quatro horas e meia em Lima, e chegar aqui à noite do dia seguinte. e colocá-los hoje em jogo é realmente, para mim, uma violência àquilo que se está a fazer. Mas como o mundo está tão violento, está tão pesado para tanta gente, nós só temos que nos rir, seguir em frente e trabalhar cada vez mais e dedicar-nos cada vez mais. Parabéns aos jogadores, parabéns à torcida pela forma como está tão ligada a nós, parabéns a todos que nos envolvem, e uma palavra, já que estou a dar parabéns, quero aqui dar uma palavra especial à logística do Botafogo. E eu sei que vocês não estão para me ouvir sobre isto, mas eu quero dizer isto. A logística do Botafogo, carrega com caixas e caixas de material, que tem de preparar jogos em dois dias, que tem de ir para os aeroportos antes de nós, tem de sair dos aeroportos depois de nós, que tem muitas vezes que não dorme ao longo de um dia para o outro de viagens, que não dorme. Muitos parabéns para todos os homens que trabalham na logística do Botafogo e a forma como eles se dedicam, que muitas vezes não aparecem, muitas vezes não, nunca aparecem nas câmaras, e a minha vontade é trazê-los, sentá-los aqui ao pé de mim, e serem eles a fazer a conferência de imprensa, a coletiva convosco. Mas dedicar, olha, dedicar esta vitória hoje à torcida e a toda a logística, aos homens da logística. O Eduardo. O Eduardo trabalhou comigo, foi meu jogador no Futebol Clube do Porto, conheço-o há muitos anos e sei as características dele. É um jogador que, primeiro é um jogador que, estrategicamente, entende muito aquilo que se pede e ajusta-se muito fácil àquilo que se lhe pede. Depois é um jogador que domina bem, passa bem. É um jogador que vai bem no jogo aéreo. É um jogador que por baixo também finaliza bem. É um jogador que trabalha bem o último passo. É um jogador que quando baixa joga bem entre linhas. Tanto joga à largura como à profundidade. Portanto, são características que se adaptam muito bem ao número 9. Agora, é igual ao Tiquinho? Não, não é igual ao Tiquinho. Já sabemos que não é igual ao Tiquinho. O Tiquinho é mais poderoso, a guardar a bola, a tocar, mas... E também mais ajustado. Ele também... O Eduardo também anda nas pressões com o Tiquinho mais à frente. Junta sempre o Tiquinho nas pressões. Portanto, era o jogador ideal para lançar no jogo na posição 9. Até porque a outra solução para a posição 9 é o Janderson, que é um menino que não está totalmente pronto. Vamos lançando aos poucos até chegar o dia de ele estar pronto. O Júnior Santos é o jogador que está com mais taxa... Os números do Júnior Santos no corredor. É o jogador do Brasileirão que consegue mais dribles, melhores números, que consegue mais chegadas a golo, que fica mais ativo em termos de números daquilo que são as pontas a jogar hoje no Brasileirão. Então, não íamos mexer no Júnior Santos, que era outra solução. Então, perante tudo isto, perante esta leitura, Carlos Eduardo. É isso. Boa noite. Boa noite, Luiz Castro. Parabéns mais uma vez pela vitória, pela liderança, Bruno Castanha. Queria só falar mais um negocinho sobre o Eduardo, que até por ele ser um falso 9, ele conseguiu muito espaço no entrelinhas. Eu acho que isso dificultou muito a marcação do América, de saber também se isso passou pela sua cabeça na estratégia para jogo. E também, se você pudesse falar sobre o teu sistema defensivo, que dentro de casa, principalmente, não vem tomando gol e vem deixando poucas oportunidades, poucas oportunidades para o adversário finalizar. E um time que quer ser campeão começa também por uma defesa consistente. Queria que você comentasse. Obrigado. O Eduardo, os movimentos do Eduardo. Tendo o Luiz Henrique sobre a esquerda e o Júnior Santos sobre a direita, embora eles estejam a dar largura máxima à equipa em determinado momento do jogo, quando ela vai fora e vem para dentro, já começa a definir-se a jogada. E o movimento do Eduardo abre ali um conjunto de espaços que pode ser aproveitado pelos aulas, os aulas não, os pontas, para aproveitarem esses espaços. Portanto, os movimentos do Eduardo, para além de pivotear o jogo à frente, também consegue abrir espaços para os nossos pontas em movimentos interiores. Portanto, sim, de acordo consigo, ele se entre linhas do Eduardo, provoca ali uma geração, gerarem-se espaços para serem aproveitados por outros jogadores. Há semelhança daquilo que faz o Tiquinho. O Tiquinho também é um jogador que aproxima muito, que também pivoteia muito o jogo. Portanto, os nossos pontas já sabem que aqueles espaços, quando não andam à largura, são para ser aproveitados por eles, para as zonas de finalização, como aconteceu no golo do Luís Henrique. Depois falou-me sobre o sistema defensivo. O momento defensivo, a arte de defender é tão ou mais arte do que a arte de atacar. Porque a arte de defender é... São 11 jogadores que têm de estar coordenados a defender a sua baliza. A arte de atacar. Muitas vezes entregamos um ataque a 3 jogadores ou 2 jogadores e eles chegam à baliza e conseguem fazer o golo. Agora, defender com 2 ou 3, já não conseguimos fazer isso. Portanto, tudo temos de ser um bloco. O momento defensivo tem de começar à frente e tem de ser o mais curto possível e o mais estreito possível. E a equipa tem entendido bem isso, tem percorrido bem caminhos para fechar espaços. Portanto, estamos estáveis. Toda a gente entende que o momento defensivo é para todos defenderem. Todos defendem. E deve ser assim. E é assim desde o primeiro, segundo ao último segundo jogo. Aqui, Luís Castro. Flávio Amendola da Band. A evolução desse time do Botafogo é muito clara. A gente vê isso principalmente dentro dos jogos. E pegando um gancho na pergunta do Castanha sobre o sistema defensivo, mas especificamente do lado direito, a gente tem visto, pelo menos, principalmente nesses últimos jogos, onde Plácido parece que está começando a entrar naquele ritmo que ele jogava no Lanús, que está entendendo um pouco melhor a movimentação do time, até mesmo pela presença do Júnior Santos. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse lado direito do Botafogo. E eu sei que ainda está um pouco distante, mas se você puder projetar também um pouco do que pode ser esse jogo contra o Atlético Paranaense, hoje a gente viu a torcida gritando que quarta-feira é guerra. Um jogo importantíssimo para vocês também. Obrigado. Eu acho que é uma violência para mim falar do jogo de quarta-feira já. Cheguei do Peru, montámos este, agora já tive este, já acabou. Vou amanhã pensar no jogo de quarta-feira. Ok? Peço-lhe desculpa. A forma como uma equipa cresce e evolui é de uma complexidade muito grande. E essa complexidade começa primeiro por aquilo que é a dimensão mais importante de uma equipa, que é a dimensão mental. E essa dimensão mental foi muito trabalhada no estadual. Nós trabalhámos muito essa dimensão mental. Porquê? Porque fomos sujeitos a muitas agressões, a muita violência verbal e a equipa nesse momento soube aguentar e soube crescer ao mesmo tempo que aguentava. Quando nós aguentamos muita pancada na vida, nós vamos crescendo. E vamos ficando cada vez mais preparados. E o tempo ia passando e cada vez mais pancada levávamos, vinda de todo lado, e então ainda mais creschíamos. Então hoje é uma equipa que está, como eu disse aqui uma vez, vocês olham para mim, mas não sabem a minha história. Portanto, pode muita gente estar a massacrar, mas eu já vivi atrás de muita coisa que me faz ser imune no dia de hoje a tudo isso, a violência que mandam para cima de mim. E com os jogadores é exatamente a mesma coisa. Nós cada vez estamos mais preparados, cada vez estão melhores e cada vez a equipa cresce mais à medida que vai o tempo passando, porque vamos vivenciando um conjunto de experiências que nos faz estar cada vez mais preparados. Agora, isto é sinónimo de vitórias. Não estou a dizer que isto é sinónimo de vitórias. Estou a dizer que estamos preparados. Porque muita gente confunde o crescimento das equipas é igual a vitórias, estamos mais preparados é igual a vitórias, vamos com tudo cheios de ambição é igual a vitórias. Não é nada disso. Porque do outro lado também está uma equipa que também joga, que também quer o mesmo que nós e muitas vezes percorre melhor os caminhos dentro do campo do que nós. Di Plácido. O Di Plácido é um jogador que chegou e não vivenciou um conjunto de situações que os colegas tinham vivenciado, portanto, naturalmente tem que crescer mais tarde. E esse crescimento é feito de um conjunto de propostas que nós lhe fazemos e desafios que nós lhe fazemos, que ele vem cumprindo e cada vez vai estando mais à vontade para os desempenhar esses desafios. Portanto, e ultrapassar. Portanto, é um jogador à semelhança do Rafa e do Daniel que temos para o lugar e que me dá a confiança como dão os outros. Só que nós, muitas vezes, deixamos jogadores também de qualidade e colocamos um porque achamos que para aquele jogo, para este momento da equipa, é melhor este jogador. Como fazemos com todos os outros jogadores da equipa. Boa noite, Luiz. Parabéns pela vitória e pela liderança. Existe um debate, uma discussão no bom sentido sobre o estilo de jogo no Botafogo. Se é propositivo, se é reativo, eu acredito que o futebol é algo muito mais complexo do que definir um time em duas partes, mas eu acho que não existe ninguém no mundo melhor que o senhor para responder essa pergunta. Qual é o estilo de jogo do Botafogo? Quando se lança um jogo, nós na sociedade habituámos-nos a rotular. Aquele é bonito, aquele é feio, aquele é bom, aquele é mau. Aquele é isto, aquele é aquilo. Quando não acontece isso, quando fica um pouco difuso, já há uma confusão. Ele não consegue definir bem o seu estilo? Não, nós temos. Nós temos uma forma de estar em campo, que é aquilo que dominam do estilo de jogo. Nós, quando temos espaços para ir para a baliza e percebemos que temos espaços para chegar a golo e para ir para a finalização, vamos. Quando estão mais fechados os adversários, circulamos, procuramos os espaços, se ela vai fora para vir para dentro, temos corredor central pronto para entrar, não temos, roda ao outro lado. Chegamos lá, não entrou, roda, continua. E temos a bola até descobrirmos os espaços e até provocarmos os espaços que queremos para entrarmos. Quando perdemos bola, quer numa situação ou quer outra, a primeira comportamento é reagir forte à perda de bola. Não conseguimos recuperá-la. Montamos o nosso bloco e, se andarmos baixo, não temos pânico nenhum andar baixo com o nosso bloco. Estamos tranquilos. Portanto, definir um estilo de jogo, um jogo de posse ou um jogo de ataque rápido, são dois mundos que existem dentro do próprio jogo e que nós, felizmente, conseguimos entrelaçar muito bem esses dois mundos e coabitar muito bem nesses dois mundos. Uns jogos, há equipas que dão mais espaço e nós lançamos ataque rápido, há outras que dão menos espaço e nós temos de fazer mais circulação de bola. Hoje tivemos 60-40, tivemos 16 finalizações. Num outro jogo tivemos muito iguais em termos de posse, não tivemos domínio de posse, andámos muito perto, tivemos 20 finalizações. Nós não precisamos ter muita bola para chegar à baliza. O que nós queremos é, quando temos bola, chegar à finalização e, chegando à finalização, provocar o máximo de agressão ao adversário. Portanto, se nós quisermos rotular a equipa do Botafogo, é uma equipa que lança estrategicamente o jogo, que tem que perceber quais são os pontos fortes do adversário, que não se importa de ir ao pormenor o que devemos fechar, o que devemos aproveitar, e que caminhos devemos percorrer em cada jogo, no momento ofensivo e no momento defensivo, nas bolas paradas, defensivas e ofensivas. É isso. É fácil, não é tão complexo. Boa noite, Luiz. Eu queria perguntar sobre um jogador específico e sobre uma posição específica. O Marlon Freitas vem ganhando cada vez mais confiança da torcida, depois do início um tanto turbulento, e eu queria saber a importância dele e a importância dessa camisa 5 no seu esquema tático e no seu balanço, tanto defensivo quanto ofensivo. Marlon Freitas ganhou a confiança da torcida, como ganhou o Danilo, como ganhou o Gabriel Pires, como ganhou o Lucas Fernandes, como ganhou o Tchete, como ganhou o Carlos Eduardo, como ganharam, então, todos os médios. Então, o treinador, normalmente, num sistema tático 4x3, só lança três médios. Portanto, qualquer um dos médios que eu lança jogo tem a confiança da torcida. Portanto, para mim, está facilitada a tarefa, porque nenhum deles vai ouvir a subi-vos. Portanto, como eu confio em todos, em função daquilo que é o jogo, depois é assim. Depois, há um jogo, para jogar o Marlon Freitas, ao lado dele tem que estar o Tchete. Depois há outro jogo, para jogar o Tchete, ao lado dele tem que estar o Gabriel Pires. E depois há outro jogo, para estar o Gabriel Pires, tem de estar o Marlon. Portanto, em função daquilo que é o nosso adversário e o momento, nós lançamos as sociedades em campo, porque o jogo é um conjunto de sociedades que existem em campo. Ainda há bocado falámos no corredor direito e o crescimento do corredor direito. Porquê? Que há ali uma sociedade que cada vez se conhece melhor e, portanto, cada vez está mais à vontade em campo para desempenhar as tarefas estratégias para cada um dos jogos. Oi, Luiz, tudo bem? Parabéns pela vitória. David Sharp, do Antenados na Jogada. Hoje teve a convocação para a Seleção Brasileira, para os amistosos, agora de junho. E eu estive lá e perguntei para o Ramon Menezes por que foram convocados dois jogadores do Fluminense e dois jogadores do Flamengo e não foi convocado nenhum jogador do Botafogo, sendo que o Botafogo tem vários jogadores desde o ano passado para agora com condições, alguns pelo menos. Eu citei lá o Adrielson e o próprio Tiquinho. E eu queria saber a sua opinião do porquê. Claro que é a opinião do treinador da Seleção, é óbvio, mas eu queria entender como é que o senhor vê isso, se o senhor acha justo, pelo menos, e também na questão da torcida de preferir que não, que talvez fosse melhor não convocar mesmo para deixar os jogadores do Botafogo ali como estão, outros já acham melhor convocar para valorizar, para agrega valor, o que o senhor acha sobre isso? Obrigado. Eu acho que vai ser um atrevimento da minha parte falar sobre uma coisa que eu não domino totalmente, que é os critérios de escolha. Portanto, logo aí, já estou em desvantagem. Se eu tivesse os critérios de escolha, permitiria estar mais à vontade naquilo que vou dizer. Agora só posso falar em função daquilo que é o meu dia-a-dia e eu acho que o Botafogo, estando em primeiro neste momento, era um... E tendo alguns jogadores que têm estado em destaque, em função daquilo que é um momento de jogar contra Senegal e contra a Guiné, poderia ser um bom momento para reconhecer todo o trabalho e todo o esforço que os meus jogadores têm feito ao longo da época e eu acho que seria bom para todos os outros jogadores que fazem parte do Brasileirão perceber que o acesso a uma seleção está realmente em aberto e é um caminho que pode ser percorrido por muitos dos jogadores que cá estão. Gostaria que tivesse ido, gostaríamos muito do grupo que ia ficar muito feliz, era mais uma instituição a reconhecer aquilo que tem sido o trabalho de todos quantos vivem aqui dentro. Não fomos, o selecionador entendeu que não era o melhor momento para levar, vamos continuar a trabalhar, não com o objetivo de ir para a seleção brasileira, mas vamos continuar a trabalhar de forma a que os nossos jogadores sejam cada vez mais valorizados e que deiam cada vez mais contributo à nossa equipa de forma a que terem também eles uma vida cada vez melhor e com mais êxito. Luiz, boa noite, Alan Viana do Visão Botafoguense. É uma pergunta um pouco mais descontraída hoje, a torcida do Botafogo, você falou de rótulos, tem aí o dinizismo, muitos torcedores do Botafogo, muitas pessoas falam em castrismo já, e a torcida do Botafogo anda falando que está castrada. O que o senhor tem a dizer sobre essa declaração da torcida do Botafogo, é lógico que é uma brincadeira, mas tem-se ouvido muito isso lá fora, eu queria que o senhor pudesse comentar sobre a torcida e isso. Vocês sabem que eu em momento algum critiquei a torcida do Botafogo. Acho que as torcidas têm emoções que lhes geram sentimentos e que lhe provoca palavras. E eu acho que não há nada melhor que um estado de futebol para isso acontecer. Eu sou um adepto, confesso, e já me conhecem, da liberdade de expressão, e acho que a liberdade é algo que nós devemos nos acompanhar toda a vida. Não sou adepto à liberdade de má educação. Não sou, nunca vou ser, recuso, vão-me desculpar, mas não sou. Portanto, a torcida sempre, tive palavras elogiosas para com ela e sempre entendi aquilo que é os seus sentimentos e as suas emoções. E é natural que uma equipa a ganhar provoque boas sensações e provoque sentimentos e palavras que, neste caso, estão coladas a dois, são interpretadas de duas formas. desde que não nos castrem pontos, vamos seguir. Oh, meu colega. Curtinha que tem de descansar. É a pergunta curtinha que tem de descansar. Luiz, a sua clave. É porque com as duas mãos é mais fácil. Sim, com as duas mãos. Com as duas mãos. Luiz, Rodrigo Multimídia, eu sou da Libras Esportes da Comunidade Surda, são as mãos que informam notícias para todos os surdos. Bom, primeiro, eu quero agradecer a sua sensibilidade, a sua sensibilidade no jogo passado, no sábado, contra o Fluminense, de você ter o gesto de sensibilidade e ter me convidado para sentar aqui ao seu lado. Muito obrigado. Toda a comunidade surda quer agradecer você por milhares, milhares de mensagens, milhares de mensagens agradecendo o seu gesto porque hoje, no Brasil, a comunidade surda tem 10 milhões de surdos. São mais de 10 milhões de surdos. E isso é uma comunicação inclusiva. Essa é uma comunicação inclusiva que eu faço. E você teve o gesto, percebeu, e a sensibilidade de estar aqui fazendo essa entrevista. Primeiro, muito obrigado a você. E falando sobre esse assunto, os holofotes, os holofotes todos tiveram sobre o racismo, o racismo essa semana. E como o nobre amigo falou sobre liberdade de expressão, a torcida pode xingar, a torcida vibra, a torcida xinga, a torcida faz aquela emoção. Mas existe realmente um limite, e esse limite ultrapassa todas as fronteiras do mundo. E você, Luiz Castro, como um grande líder e sensível, eu queria a sua opinião sobre o racismo de pessoas que são racistas e hoje, no século XXI, ainda tem coragem de chamar o ser humano de macaco. Eu queria a sua opinião com relação ao racismo. O mundo... Eu vou ser breve na resposta, porque já muita gente já falou e acho que estão todos sensibilizados para o momento. Enquanto houver violência doméstica, enquanto houver criminalidade, enquanto houver fome, enquanto virmos crianças a serem agredidas e maltratadas, enquanto houver racismo, enquanto houver uma única pessoa a fazer isso no mundo, a nossa consciência jamais poderá estar descansada. é uma batalha para os líderes mundiais, é uma batalha para cada um dos governos de cada país, é uma batalha para a sociedade, é uma batalha para todos. Tem sido uma batalha perdida, porque, infelizmente, o ser humano não entende o que é ser humano. então, a falta de respeito pelo outro, a falta de atenção pelo próximo, a forma como caminhamos no dia-a-dia sem olhar para o lado, a forma como agredimos o outro, manifesta-se de variedíssimas formas. Infelizmente, tem chegado ao desporto e deixa-nos a todos nós envergonhados e deixa-nos a todos nós preocupados e um abraço muito forte a todos quantos se sentem marginalizados na sociedade, no seu dia-a-dia, em cada segundo da sua vida.